Bom pessoal, mais um vídeo aqui no nosso humilde canal. No vídeo de hoje eu apresento a balança compacta modelo VSB103. Para você aí que precisa de uma balança para medir itens do dia a dia, ou você por exemplo que faz uma dieta balanceada, precisa colocar exatamente a quantidade certa de gramas por dia de um certo alimento, com ela você consegue ter uma precisão e ela atende bem. Esse modelo de balança aí é bem comum de você achar no varejo, você encontra em várias lojas do ramo e também na internet. Se você digitar esse modelo na internet aí aparece vários modelos, inclusive você vai ver balança semelhante a essa com a mesma capacidade, o mesmo design, mas que a parte do modelo aqui é outro. Não sei se é questão de fabricante ou se é versões diferentes, aí eu não sei explicar. Essa balança a gente tem há um certo tempo aqui, ela tem atendido nós muito bem aqui no nosso serviço. No nosso ramo aqui a gente usa para pesar pacotes, porque a gente faz envios de mercadorias por correio, de vendas e comércio, e a gente precisa informar antes de enviar, antes do rapaz que coleta as encomendas vir aqui buscar o material, a gente precisa jogar no sistema para o sistema entender a quantidade de pacotes que a gente vai enviar. Daí lá no sistema a gente precisa informar as dimensões do pacote e o peso. Então como a gente vende coisas de pequeno porte, ela tem nos atendido muito bem para informar o peso. A capacidade dela é 10 mil gramas, 10 mil gramas como mostra aí, é uma balança bem interessante, ela funciona com duas pilhas, vamos mostrar para vocês aqui a plaqueta de identificação. Aqui você tem o compartimento das pilhas, ela usa duas pilhas modelo AA, inclusive essas pilhas aqui vieram junto com ela quando a gente comprou, já faz mais de um ano que a gente tem ela aqui, e até o momento não precisaram ser trocadas. Vale lembrar que para medidas precisas, como uma grama, duas gramas, medidas assim que tem que ser exatas, ela não atende muito bem. Já fiz pesquisas aí, já estudei o tema, já assisti vídeos aqui no YouTube do pessoal que trabalha com chocolate, por exemplo, existem ingredientes que vai no chocolate que você tem que ter uma precisão de uma grama, meia grama, e nos testes lá existe uma outra balança compacta que mostra certinho uma grama, já com essa balança aqui você tem que botar uma quantidade bem maior, né? Agora para pesos normais, por exemplo, 200 gramas, acredito que 20 gramas, esse tipo de coisa aí ela é tranquila, ela marca tranquila, agora para medidas mais precisas, menores, aí você terá um certo problema, né? Vamos fazer um testezinho aqui, a gente tem o botão liga-desliga, né? Ela já parte do zero, ela pode ficar aqui, por exemplo, se você tiver algo pressionando, né? Vamos citar o exemplo aqui, eu estou pressionando e eu ligo ela, né? Tentei simular aqui, mas não consegui, simular o peso aqui, não consegui, vamos ver. Ela ficou descalibrada, ó. Se tiver algum peso, alguma coisa, você ligar e fica descalibrada, daí você aperta aqui em Tari. Aí você consegue zerar ela. Vamos fazer um teste aqui, eu tenho uma rapadura aqui, segundo o fabricante, 270 gramas, vamos ver quantas gramas ela tem. 255 gramas, então quer dizer que ela não está respondendo o que o fabricante prometeu, né? Vamos testar aqui um quilo de feijão. O quilo de feijão deu certo, né? Com 3 gramas a mais, então isso é bem tolerável, deu praticamente exato, né? Na questão do feijão, né? Vamos tirar aqui. Zerou novamente. Também vale lembrar que ela tem uma outra unidade de medida, né? Ela mede aqui em gramas, ou ela mede na medida OZ. Se eu botar aqui, por exemplo, aqui, ó, ela deu 104 gramas, né? No caso, deu um pouquinho a mais do que deu naquela hora, né? Conforme a posição que está a embalagem, você aperta em mod, né? Ela vai medir em OZ. Eu não estudei esse tema aqui, mas é uma outra medida, como tem aqui na informação aqui, é uma outra unidade de medida. Eu vou ter que estudar esse tema para ver o que é. Mas aqui no Brasil, né? A gente usa gramas, né? Então está tranquilo. Quanto a isso, tranquilo, né? Então, pessoal, o videozinho de hoje era isso. Então, espero ter ajudado os amigos aí. Se você está pesquisando por esse modelo de balança aí, indicamos. Em questão de precisão, como eu falei no início, né? Para medidas de peso muito baixas, como uma grama, duas gramas, ela não é aconselhável. Mas para você medir grama, pesos maiores, ela atende muito bem e ela tem um ótimo custo-benefício e o valor dela é um valor bem compatível, né? Um valor bem compatível com o modelo da balança bem em conta. O videozinho de hoje era isso, amigo. Agradeço a todos aqui que assistiram até aqui. Agradeço os comentários de apoio. Agradeço ao pessoal que está sempre sugerindo vídeos aqui. Agradeço aos novos inscritos e fui. Agradeço aos novos inscritos Agradeço aos novos inscritos